Sistemas de defesas como os utilizados no Brasil são escolhidos como os melhores do mundo para a defesa bruta e também associado à defesa móvel. Vamos entender tudo sobre isso agora, mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Antes da informação, só peço você que ajude o canal deixando seu like e também se inscrevendo caso não seja inscrito. Feito isso, muito obrigado, bem-vindos e vamos lá. Os sistemas de defesa e interceptação, são conhecidos como torres, torretas ou mesmo sistemas CIWS, são considerados os melhores sistemas de defesa do mundo. Visto que são sistemas de alta cadência e o país que o produz e também possui um veículo que tem a capacidade de dar mobilidade para esse sistema, é considerado hoje um dos países que tem os melhores níveis de defesa do mundo. Sendo assim, a mídia internacional, mais precisamente a mídia alemã, fez um comparativo interessante entre todos os sistemas de armamentos presentes no mundo e ali ficou bem descrito que os sistemas de defesa baseados por torres, torretas ou torres fixas, como os sistemas CIWS, são os melhores sistemas para a defesa bruta de estruturas e também da infantaria de qualquer exército. Nesse fato, nos leva a crer que o Brasil já saiu na frente, pois o Brasil possui a sua torre própria, a UT30BR, que é utilizada sobre um sistema móvel próprio, que é o próprio veículo 6x6 Guarani, também brasileiro. Sendo assim, o Brasil produz não só a defesa fixa, mas também a munição no calibre de 30mm, além de produzir também o veículo. Isso nos mostra o tamanho da independência que o Brasil conseguiu adquirir nos últimos anos com esse tipo de material. Lá na Alemanha foi citado as torres deles lá de 35 e 40mm, que são utilizadas sobre veículos IFVs para defesa geral e móvel, e também as torres que ficam em pontos fixos para defesa geral. Mas lá também cita que torres como essa que o Guarani utiliza, no caso aqui no Brasil, a UT30BR, sobre veículos fixos em estruturas, causa o mesmo efeito. O que nos leva a crer que o Guarani, já na sua versão antiaérea, que o exército já mostrou vontade de fazer em pouco tempo, faria toda a diferença na proteção do espaço aéreo, principalmente contra uma ameaça do século XXI, que é os drones. Esse tipo de material pode abater enxames de drones com grande facilidade, visto que essa torre tem uma capacidade de tiro elevada, e as munições do tipo especial, que são munições explosivas, que tem explosão por aproximação, fazem toda a diferença. Então, achei muito interessante a matéria. E outra, a torre UT30BR, ela está sofrendo agora uma evolução para a torre UT30MK2, ainda mais capaz, ainda mais poderosa e com um perfil mais baixo. A torre UT30, ela tem um perfil mais alto, então muitos ali fazem uma pequena crítica, pois ela é mais visível do que as outras CWS padrão. Mas mesmo assim, a torre é muito poderosa, as munições fabricadas no Brasil, o veículo Guarani fabricado no Brasil, o que nos mostra total salto tecnológico do Brasil, total nível de expertise do exército e também toda a mobilidade que tem nesse sistema. Sendo ele, então, antiaéreo junto com sistemas de mísseis de médio e longo alcance, A defesa do Brasil, com certeza, estaria fechada e o Brasil teria uma qualidade de interceptação gigantesca. Falta pouco para o Brasil chegar em um ponto de excelência e alguma compra de um material mais interessante faria, sim, o Brasil ficar muito próximo das potências. Muito obrigado e valeu! Obrigado por assistir!